O interesse pelo Brasil está crescendo muito, muito, muito. Agora se passa a reforma da Previdência, nós vamos ter ali, um ano muito positivo. A realidade de verdade é que o futuro do Brasil, gente, é muito maior que o seu passado e muito maior que esse presente de Lama que nós estamos vendo. Pense na Europa, o passado é maior que o futuro. Pense no Japão, o passado é maior que o futuro. O Brasil não, o Brasil futuro é muito maior que o passado.